Como fazer uma rifa numerada pelo Word. Olá, tudo bem? Meu nome é Jesus Mar Moreira. Seja bem-vindo ao canal Casa do Design. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer uma rifa numerada, né? Utilizando o Microsoft Word. Então, você está vendo aqui que eu estou com uma rifa aqui. E essa rifa tem uma numeração, pessoal. Eu vou te mostrar agora nesse vídeo como você faz. Depois eu vou te ensinar a exportar isso aqui para PDF. Caso você queira imprimir em uma gráfica, você vai ter aqui na gráfica. Então, vai ter aqui a numeração toda bonitinha. 01, 02, 03, 04. Tudo em ordem, na sequência correta. São, no total aqui, 13 páginas. Com toda a numeração certinha até você chegar ao número 100. Está vendo aqui? Então, é isso que eu vou te ensinar agora. Utilizando o Microsoft Word. Então, não é todo mundo que tem Corel. Eu já fiz uma aula dessa ensinando no Corel. Mas muitas pessoas não têm o Corel. Então, o Word eu acredito que todo mundo tem. Vai ser mais fácil aí para vocês. Então, já vai se inscrevendo no canal. Ativa o sininho de notificações. E marca a opção todas. Para você não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Então, bora lá. Abre o seu Word. E vamos começar a criação da nossa rifa. Muito bem. Então, aqui já estou com o Word aberto. Vamos aqui em arquivo, né? Vamos criar aqui um novo documento aqui. Colocar uma página em branco. Vamos colocar a visualização aqui, né? Agora, vamos vir aqui na opção de layout. Aqui na opção de margem. Vamos colocar uma margem. E vou aqui em imagens personalizadas, tá? E aqui você pode estar configurando aqui. Vou colocar, então, a margem aqui para 1. E no modo paisagem, tá bom? Clica aqui em ok. Pronto. Está configurado o nosso layout. Agora, nós vamos pegar aqui a ferramenta retângulo, tá? Então, você vem aqui na opção de inserir. Clica aqui em formas. Você pega aqui o retângulo. Vou desenhar um retângulo aqui, ó. Está vendo? Tem uma margem aqui. Tem uma régua aqui. E se a régua não estiver aparecendo, você clica aqui na opção de exibir, tá? Aí você marca aqui régua. E aí você pode desenhar aqui um retângulo aqui, ó. Vou desenhar ele até mais ou menos o meio da folha. E vou configurar o tamanho dele. Vindo aqui, ó. Então, aqui na altura, eu vou colocar, já está em centímetro. Vamos colocar 4,4. Tá? 4,5. Fica melhor? 4,5. E a altura, vou colocar 14. Esse é o tamanho da nossa rifa. Por que esse tamanho? Porque esse tamanho eu vou poder dividir a rifa, essa folha, 4 folhas dentro dessa rifa. Ó, 4 rifas dentro de uma folha, dentro de uma página. Tá? Vindo aqui agora nas opções de preenchimento, eu vou colocar aqui um preenchimento, um azul bem clarinho. Eu gosto de usar um azul aqui bem claro, né? Ok? Ela tem uma borda. Eu não quero essa borda. Então, vamos vir aqui na opção de contorno. Clica sem borda. Pronto. Nosso retângulo está feito aqui. Agora, dentro desse retângulo é que nós vamos estar configurando e criando a nossa rifa. Então, eu vou aumentar o zoom aqui. A visualização do zoom aqui embaixo. Na barra você tem o zoom, né? Você tem a ampliação aqui. E aqui vamos enquadrar direitinho aqui para a gente poder trabalhar. Pronto. Vindo aqui nessa opção, ainda das formas, eu tenho aqui uma linha. Vou pegar a ferramenta linha aqui. Você pode clicar aqui e abrir. Vai ter aqui as opções de linha aqui. Tá? Tá aqui a linha. Aí eu vou pegar... Eu vou dividir mais ou menos aqui. Pressionando a tecla shift, né? Opa! Deixa eu pegar a linha aqui. Eu perdi a linha de vista. Deixa eu pegar ela aqui. Pronto. E pressionando a tecla shift eu faço uma linha reta assim. Vamos. Vim aqui nas opções. Colocar uma opção pontilhado, tá? Vou colocar esse pontilhado aqui. Ok. Nas opções de cores, de contorno, né? A gente pode vir aqui e escolher um cinza, tá? Vou colocar aqui um preto cinza. Vou colocar esse aqui. Pronto. Agora nós vamos começar a trabalhar as questões de texto. Antes de colocar o texto, eu gosto de colocar a imagem, tá? Porque eu vou pegar a imagem como base para eu poder criar as caixas de texto depois. Essa linha, você pode mover ela para onde você quiser. Então, você pode depois estar movendo ela. Então, para inserir o texto, eu vou colocar também um retângulo, tá? Então, nós vamos ir lá nas formas de novo, né? E vamos estar pegando aqui um retângulo. Volto aqui para a opção de inserir. Formas, tá? Vou pegar um retângulo de canto arredondado. Vou criar ele nessa proporção para a nossa rifa ficar bonita, né? Aí, o canto dele aqui, ó, arredondamento nessa bolinha azul amarela, eu clico e diminuo, tá vendo? Agora, vindo aqui, ele está com a borda azul. Vamos clicar nas opções aqui. Escolher uma borda laranja para ele. Pronto. E as espessuras também da borda, você pode ir clicando. Vindo aqui na espessura. Se você escolher a espessura, você muda a espessura aqui, ó, tá? Então, eu vou colocar aqui essa espessura. Pronto. A cor. Enquanto aqui é a relação de cor, você vai aqui em preenchimento de forma. Vem aqui em imagem. E aqui você vai clicar para carregar a imagem do computador. Pronto. Vindo aqui, você abre o seu computador. Seleciona a imagem que você quer. E clica em inserir. Pronto. A imagem já vai inserir aqui dentro direitinho, né? Agora, eu vou vir aqui de novo na opção de inserir. E vou na opção de inserir imagem. Imagem do dispositivo. Vou selecionar a imagem do produto, que no caso vai ser o celular, tá? Ela vai vir assim, ó. Escondida por trás do objeto. Mas aqui, nós vamos ter a opção de quebra de texto, tá? Você clica aqui na opção de quebra de texto. Nessa setinha aqui. E vamos colocar ele para ficar à frente do texto. Fazendo isso, a gente vai ter a liberdade de estar movendo nosso objeto. Então, agora você pode mover e colocar ele onde você quiser, tá? Eu vou pegar aqui e vou aumentar o tamanho. E diminuir e posicionar aqui. Pronto. Só aumentar e coloca do tamanho que você quiser. Deixa ela bem grande. Pronto. Então, essa parte já está feita. Agora, vamos para a parte de diagramação. Vamos diagramar a nossa rifa aqui, tá? Bom, vamos começar pela especificação do produto aqui. Eu gosto de começar sempre por aqui, tá? Então, para começar por aqui, vamos pegar na opção de inserir. Vindo aqui em caixa de texto, quando você posicionar o cursor aqui em cima da opção caixa de texto, você vai ter aqui as opções de desenhar caixa de texto. Você clica, arrasta e faz a caixa de texto. Eu poderia fazer uma caixa de texto assim e desenhar tudo assim, mas eu prefiro fazer assim, ó, separado. Então, aqui, nessa primeira caixa de texto, eu gosto de colocar o título, né? Então, vamos colocar aqui smartphone. Já seleciono. Vem aqui. Aproveito que já está aqui, ó. Se você selecionou aqui, você já vai ter a opção de formatação aqui, né? Então, vindo aqui, seleciona. Já vem aqui, muda para escolher a fonte. Você está colocando a fonte Acumin Extra. Só que essa é Black, né? Pode ser Black mesmo. Vindo aqui na opção de tamanho, vou escolher tamanho 22. Ok. E vou vir na cor. Já vem aqui, ó. Já a cor também, você já pode colocar tudo por aqui. Vindo aqui na opção de cor. Vou colocar o tom laranja. E aqui, eu puxo a caixa de texto aqui para liberar o texto todo. Então, já tem aqui o texto nesse tamanho aqui, tá? Bom, eu posso selecionar esse texto e, se eu quiser, aumentar um pouquinho mais. Eu acho que ele está pequeno. Coloca 24, né? Fica legal aqui no 24. Vamos vir aqui agora, em cima, aqui na opção de preenchimento da forma. Coloca sem preenchimento. No contorno, eu coloco também sem contorno. Aproveitando essa caixa de texto, eu já duplico essa caixa de texto, tá? Então, eu já aperto o CTRL D, o atalho para duplicar no Word. Você pode usar o CTRL D. Ele vai tirar uma cópia. Você sabe que ele tirou uma cópia jogando essa cópia ali para cima. Vou colocar para cá. Eu vou criar aqui o alinhamento aqui, ok? Aí, essa caixa de texto que está aqui, eu vou selecionar. Aqui, eu já coloco o valor. Eu coloquei aqui e seleciono. Diminuo aqui o tamanho da fonte. Vamos colocar aqui um 16 para o preço, né? Para não precisar ficar muito grande. Opa, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. E aí, vou trazer, vou colocar aqui, ó. Eu vou selecionar essa caixa de preço. Mais uma vez, CTRL D, duplico ela. E vamos colocar ela alinhada aqui com o preço, tá? E aqui, eu vou escrever a palavra preço do bilhete, tá? Vamos lá. Vamos aumentar a caixa de texto e vamos diminuir o tamanho da fonte, tá? A fonte aqui, para ela ficar coerente com o que nós precisamos. Aqui, vamos colocar. Está 16, vamos colocar 12. E agora, só é posicionar direitinho aqui do jeito que a gente quer, tá? Deixa eu, vou colocar aqui o preço aqui nessa posição. Selecionar aqui, vou colocar aqui por cima, tá? Se você quiser fazer tudo dentro de uma caixa de texto, também pode. É porque eu prefiro trabalhar assim, tá? Que eu acho melhor, ok? Porque assim eu tenho o controle individual de cada texto, sem ficar dependendo da caixa de texto. Pronto. Então, eu coloquei aqui. Aí, eu vou colocar esse valor aqui de preto, ok? Também você pode voltar aqui para a página inicial, caso você achar melhor para formatar. E você também pode formatar aqui por cima aqui, tá? Fica aí a critério aí da forma que você achar mais fácil, né? Pronto. Então, coloca aqui. Agora, aqui eu vou selecionar. Essa caixa de texto está aqui, a de cima aqui. Já posso também duplicar ela, tá? Então, agora é só apertar um CTRL D de dado. Opa, pera aí. Seleciona a caixa. Clica nela. Tem que selecionar a caixa para ele duplicar, senão ele vai abrir outra opção, tá? Pronto, aí selecionou, joga para cá. Bom, vamos formatar essa fonte aqui agora para o tamanho de 8 pontos, tá vendo? E vamos tirar esse negrito dela aqui. Não, está com mim. Vamos colocar aqui um Montserrat tamanho médio aqui, tá? Você escolhe a fonte se eu quiser. Vou alongar a caixa de texto, tá? Ok, vamos aumentar. E aqui eu vou reposicionar cada elemento desse aqui para abrir mais espaço. Deixando um espaço livre aqui embaixo para colocar a numeração. E aqui agora é só você pegar essa caixa de texto aqui e aqui você vai digitar as especificações do produto, tá? Então, vou colocar aqui Motorola aqui, ó. Em caixa baixa, caixa alta. Aí dá um Enter e digita aqui todas as demais informações que você precisar. O espaço aqui eu sei que está grande, ó. Então, vou apertar aqui um CTRL T. Ele vai selecionar tudo que está aqui dentro. Vindo aqui nas opções de espaçamento, eu vou colocar aqui remover espaço. Se você preferir, você coloca aqui, define um espaço aqui, ó, tá? Por enquanto eu vou deixar sem espaço, vou remover, tá? E aí eu vou digitar todas as especificações da minha rifa aqui. Agora aqui a gente vai selecionar essa caixa de texto aqui e vamos duplicar apertando CTRL D, tá? Aperta aqui, seleciona na ponta dela, na borda dela aqui para você duplicar, tá? Você vem aqui, ó. CTRL D, ele vai tirar uma cópia. Pega e coloca para o lado de cá. Aí aqui eu vou configurar ela para esse espaço que nós temos aqui, ó. E aqui agora nós vamos apertar aqui um CTRL T. CTRL T, ele seleciona tudo que está aí dentro. Agora você digita aqui nome, ó. Colocou o nome, pressiona o shift e depois lá o underline. O que é o underline? Aquele traço, né, que você tem lá em cima, lá, tá? Para fazer esse traço aqui, ó. E aqui quando você chega aqui, pressiona o enter para fazer a quebra, né? E agora eu vou colocar mais um underline aqui, ó. Enter, ok. Então CTRL Z aqui para voltar essa linha. E agora a gente vai colocar fone, tá vendo? Underline, endereço. Aí você seleciona tudo isso aqui. Vem nas opções de espaço aqui, ó. E coloca aqui um espaço. Vou colocar aqui um 2, 2,5. Pronto. Tem um espaçamento aqui onde a gente vai colocar o nome da pessoa, endereço e telefone, tá? Bom, vamos pegar agora aqui de novo. Na opção de inserir. Vamos pegar uma forma e pegar um retângulo aqui normal. Canto arredondado, ó. Retângulo de canto arredondado. Aí eu vou criar um retângulo aqui. Mais ou menos esse tamanho aqui, ó. Pronto. Vindo na formatação, vou deixar ele sem preenchimento. Não, aqui é branco, né? Então vamos aqui, ó. Sem preenchimento. E o contorno, a gente vai colocar o contorno laranja. Pronto. Para combinar com o nosso design, tá? Seleciono, vou apertar o CTRL D para duplicar ele. Eu vou jogar para cá. Temos o nosso outro retângulo aqui. Deixar o alinhamento aqui certinho e bonitinho. Agora nós vamos colocar uma caixa de texto dentro desse retângulo. Eu poderia já clicar no botão direito e ir aqui e adicionar texto. Mas aqui é mais complicado. Então eu prefiro vir aqui e colocar uma caixa de texto aqui que eu acho mais simples, né? Então a gente vai vir aqui na opção de inserir. E a gente vai inserir aqui uma... Cadê? Inserir aqui, tá? Caixa de texto. Você clica aqui e vai desenhar uma caixa de texto. Aí você desenha uma aqui dentro do retângulo. Bonitinho. E você vai inserir aqui uma numeração dentro dessa caixa de texto. Só que para inserir essa numeração aqui, o que você vai fazer? Você vem aqui na opção de inserir. Lá na página inicial aqui, ó. Inicial. Inserir numeração. Aí você vai colocar esse tipo de número aqui, ó. Com três algarismos. Você vem aqui em definir novo formato de número. Aqui você vai clicar na opção de formato. Vai deslizar. E você vai ter aqui, ó. Vou pegar essa opção de três algarismos. Porque eu quero fazer com cem. Se você for com cem, duzentas, trezentos ou quatrocentas. Quatrocentas rifas. É essa opção. Se for de mil para cima, é essa segunda opção aqui. Eu quero com essa opção. Que eu vou fazer só com cem aqui, tá? Então você vai ter esse formato. Aí você clica aqui e apaga esse pontinho aqui, ó. Não precisa de ter um ponto ali, tá? Clica aqui no alinhamento, ó. E coloca alinhamento centralizado. Aqui também você já pode vir escolher a fonte, ó. Eu posso colocar aqui. Colocar aqui a fonte Monte Serrat aqui, ó. Monte Serrat. Já escolho ela, tá? Tá aqui a fonte escolhida. Tá aqui a cor da fonte, tá vendo? Tá sem cor. Vamos colocar aqui um preto, tá? E dar um ok. E dar um ok. É ok aqui. Pronto. Então já foi criado, né? Nossa numeração. Se você puxar aqui a caixa de texto, ó. Você vai ver que a numeração está aqui dentro. Olha lá. Vou selecionar ela aqui. Vou colocar um negrito, ó. E aqui eu vou estar escolhendo o tamanho da fonte, que aqui está grande. Vamos colocar um oito. Então eu vou pegar agora. Eu vou colocar aqui dentro. O que eu vou fazer aqui agora é vindo aqui na caixa de texto aqui em cima. Vamos tirar o preenchimento dessa caixa de texto. Colocando aqui na opção aqui Página Inicial, né? Seleciona ela aqui. E nós vamos aqui na opção de Formatar. Formato, tá? Tira aqui o preenchimento. E também tira o contorno. Tira o preenchimento, você tira o contorno, tá? Pronto. Deixa a caixa de texto sem contorno. Agora aqui, pessoal, não posso duplicar essa caixa de texto e jogar para cá não, tá? Porque se eu for duplicar e jogar para cá, não vai dar certo o que nós vamos fazer. Então o que você pode fazer? Você pode pegar essa caixa de texto já existente aqui, ó. Em cima aqui e duplicar ela, tá? Pega o CTRL D, ó. Opa, não foi. Só na borda ali, ó. CTRL D, né? O CTRL D tem duas funções. Se você clicar aqui dentro, ó. Ele vai para a formatação de texto. Então eu tenho que clicar aqui, ó. Na borda. Para poder duplicar, tá? Então vamos selecionar aqui essa caixa de texto. Vamos apagar o que está escrito aqui dentro. Você apaga, tá? Deixa sem nada. E vamos diminuir o tamanho, ó. E vamos colocar ela aqui para a gente fazer repetir esse número aqui, tá? E agora basta vir lá e inserir. E essa formatação já está criada ali. Então a gente vai só inserir aqui, ó. Na página inicial. Vem aqui em numeração. E aí como ela já está aqui, basta você escolher aqui, ó. Aí o número aqui agora é só você abrir a caixa de texto aqui. E vamos colocar aqui o tamanho 8, né? Que foi o que eu coloquei aqui. E negrito. Pronto. Então nós já temos aqui nosso texto. Vamos selecionar e colocar aqui dentro, ó. Bonitinho. Eu vou pegar aqui para ficar tudo aqui dentro certinho. Tá? Então temos aqui a numeração, tá? Eu só preciso fazer essa numeração só nesse. O restante vai ser tudo automático, tá bom? Então você não vai ficar sofrendo a gente fazendo todas as rifas, essa numeração, não, tá? Pronto. Já fizemos. Vou salvar meu documento aqui na nuvem. Deixar salvar automaticamente. Colocar aqui como rifa. Tudo que eu tenho que fazer agora é duplicar esse objeto. Agora ficou fácil. Tá? Então agora eu aperto aqui, ó. Para selecionar esse objeto. Você vem aqui em selecionar. Selecionar objetos. Aí você faz essa seleção e volta assim, ó. Pronto. Com tudo selecionado, você vai clicar com o botão direito. Vai na opção aqui de agrupar, ó. Clica aqui. Agora seleciona, né? De novo a caixa aqui. Você vai pressionar aqui a tecla Ctrl. Vai aparecer esse sinalzinho de mais, ó. Indicando que você vai duplicar o objeto. Clica e arrasta para o lado. Ok. Vamos dar um zoom. E vamos diminuir esse espaçamento. Então vou pegar aqui, ó. Vou deixar bem alinhado. Veja que ficou bem coladinho. Vou dar um toque com a seta aqui do teclado aqui, ó. Dois toques ou três. Deixar um espaço mínimo aqui, ó. Bem pequenininho o espaço. Tá? Ó. Eu gosto de conferir se esse alinhamento está certo. Então eu pressiono Shift e clico no primeiro e depois clico no segundo objeto. Aí, vindo aqui na página inicial, né? Na página de formato. Bem aqui, ó. Formato de forma. Você vai ter as opções de alinhamento. Você clica aqui e põe aqui alinhamento acima. Aí pronto, já estava alinhado. Nem saiu do lugar porque já estava certo, tá? Aí clica com o botão direito. Vai em agrupar. Clica aqui em agrupar. Pronto, os objetos estão agrupados. Traga para o centro da página. Deixa centralizado. E deixa um espaço ali em cima que é para o cursor ficar piscando ali em cima depois. Tá? Que eu preciso desse cursor piscando lá. Aí eu vou descer, então, esse objeto um pouquinho. Assim, tá vendo? Deixar essa borda aqui para cima. Agora, é só criar cópias. Então pressiona aqui a tecla Ctrl novamente e traz os dois, ó. Ó. Pronto, trouxe eles alinhados. Tá vendo? O alinhamento, não, você não se preocupe. Eu não me preocupo com o alinhamento agora. O alinhamento é depois. Tá? Então aqui a gente vai selecionar os dois juntos de novo. Seleciono esse. Seleciono o Shift, ó. E agora eu vou trazer esses dois juntos. Pressiono o Ctrl. Vai aparecer o sinal de mais. Vai aparecer duas cópias para mim. Eu vou deixar aqui certinho. Tá vendo? Agora vamos acertar esses espaços que tem aqui, ó. Tá? Pra que o espaço fique certinho entre os elementos. Pra isso, eles já estão agrupados aqui em linha. Então pressionando aqui o Shift, né? Seleciono o primeiro, o segundo e o terceiro em linha, tá? Vindo aqui nos alinhamento, ó. Nós vamos distribuir na vertical aqui, ó. Pronto. Aí ele vai igualar esse espaçamento de linhas aqui. Tá? Vai ficar tudo certinho. Tudo igual. Pra você fazer o seu corte depois, tá? Lembrando que o cursor tá piscando ali em cima, correto? Agora eu tenho que fazer esse cursor piscar aqui embaixo. Pra eu poder duplicar essa folha, ela vindo pra baixo. Olha só um detalhe que é interessante aqui, ó. Você veja que eu criei só o 01, né? Mas a partir do momento que você vai fazendo cópia, o Word automaticamente vai dissonando a numeração. Então aqui ele já colocou 01, 02, 03, 04, 05, 06. E conforme eu for fazendo cópia, ele vai criando as demais. Olha, agora o que você vai fazer? Você vai clicar aqui nesse primeiro objeto, vai pressionar a tecla Shift, clica no segundo, no terceiro e também no quarto. Então lembrei de tentar todo mundo selecionar, tá? Clica no botão direito com o Shift pressionado, clica em agrupar aqui. Ó, agora que eu já tenho todas as minhas folhas agrupadas, ó, eu vou copiar elas, tá? Botão direito, copiar a folha inteira, tá? Botão direito do mouse, copiar, né? A forma mais fácil que eu vou te ensinar pra você não ter dificuldade, que é pra todo mundo aprender e ninguém dizer que não entendeu, é vir aqui em inserir. Aqui você vai inserir 13 páginas, ou a quantidade que você quer. No caso são 100 rifas, pra 100 rifas eu preciso de 13 páginas, tá? Então eu cliquei aqui, ó, tá vendo? Mais rápido do que isso não existe. São 13 páginas, eu inseri 15 ali, tá vendo? Tá aqui, ó, 15. Bom, como que eu vou fazer agora pra colar isso aqui nessas páginas? Ó, percebe que a minha rifa aqui tá na número 8. Quando eu colar aqui, ó, ele vai mudar os números. Presta atenção. Eu vou, então, clicar na página seguinte, ó, ó, tô com as páginas aqui, né? O cursor do mouse vai piscar aqui no cantinho, ó, ó, vou dar o zoom aqui, ó. O cursor do mouse vai piscar aqui, ó, dou um CTRL V. Clica na página de baixo, CTRL V. E assim você vai descendo, CTRL V, clica na de baixo, CTRL V, clica na outra, CTRL V, clica aqui. Lembrando que ele vai colar onde o cursor estiver piscando, então tem que tomar cuidado aí pra colar, pra clicar certinho, direitinho, tá? E aqui, CTRL V. No caso, são 13 páginas pra eu ter 100, tá? Sobrando páginas, tem 15, já que já tem as 15, né, colocar todas as 15, tá? Então tá aqui, tudo colado, tudo certinho, tá? Então agora você já tem suas 15 folhas. Agora é só você exportar, tá? Você pode salvar aqui como arquivo do próprio Word mesmo, vindo aqui na opção de arquivo, salvar, tá? Você tem um arquivo que salva como Word, você pode também salvar como, né? Onde você vai escolher uma pasta no seu computador. E aí você escolhe aqui salvar como Word ou salvar como PDF, tá? Aqui como eu já tenho ela salva como Word ali, rifa 2, vou escolher a opção de PDF aqui, que é apenas salvar como PDF. E agora é só aguardar que ele vai criar as 13 páginas, pode demorar um pouquinho pra criar, mas assim que ele criar ele já vai abrir automaticamente essas rifas aqui no seu leitor de PDF, tá? E assim que ele terminar de criar, já vai abrir aqui no seu leitor de PDF, o leitor de PDF que você tiver aí, você vai ver que aqui tá todas as páginas, 01, 02, 03, 04, 05, 06, e se você clicar aqui embaixo aqui, posicionar, todas as suas páginas estarão aqui. Se eu clico na última página aqui, vou ver aqui que a última página é 112 rifa. Então, você vê que ele criou todos os números, nós criamos só o 01 e o restante, à medida que você vai duplicando, ele vai criando pra você todas as páginas aí até você chegar na página de número 100, né? Que é a página final, tá? Então, no caso, eu coloquei 15 folhas, 15 folhas eu consegui fazer 120 rifas. Quanto mais folha fazer, mais rifa você vai ter. É só pegar a sua calculadora, fazer as contas aí. Lembrando que cada folha contém 8 rifas, então é só você pegar, se você quer fazer 200 rifas, você pega a calculadora, divide 200 por 8, e você vai ter a quantidade de folha que você precisa pra criar suas rifas, tá legal? Então, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like, ativar o sininho de notificações, marcar a opção todas e dizer gostei. Clique lá, põe nos comentários gostei, põe nos comentários, faz alguma coisa no comentário lá, diga o que você achou dessa videoaula, se você gostou, se você não gostou, se você conhece um método diferente, se você já conhecia esse método de fazer aqui e se você quer mais videoaulas iguais a essa. Um abraço, eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.